E aí rapaziada Galera, deixa o like aí ó, mete um like Se inscreve, compartilha e ativa o sininho de notificação Afinja o Serraki aí boladada Se quiser ver ao vivo essas trollagens aí, vem pra buia Um beijo Nó tá fingindo o Serraki aqui ó Cai nessas pedras aqui ó Pra nós lutar e nós vem pra ilha, nós mata os caras da ilha, tá ligado? Tá Tô bonitão trapa, vamos ver o que os caras vão falar daqui O que eles vão achar, que eles vão ficar telando Pra saber se é hack Aí nós fala que nós temos O kit O kit diamante O kit mestre Tá ligado? Aí diz que a gente faz no cartão Bora, bora Não pode ficar movimentando muito não, tá ligado? Quando nós matar, nós já para já de movimentar Tá, tá movimentando só na hora de matar Se for pra ruxar, tá ligado? Mas bora tentar matar só os caras de longe Que é melhor Que aí dá pra entender melhor, tá ligado? Cadê? Os caras não dão a cara aqui, mano Parece que eles tão lutando lá ainda Vou vim pra ilhazinha Vou vim pra ilhazinha Agora eu tô um hack bonito Tá, ele tá ali ainda Não aparece não, cara Ai, deixa eu ficar aqui dentro aqui Tá, bora atirar Só quando nós tiver certeza que vai matar Calma Vai, vai Ai Mas não é 100% Vai Olha, ele vem de bocão Olha, ele vem de bocão Tá ligado, né? Aham Ah, olha Olha isso Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mira, mira Corre calma na mão, cara Ai, caí Bora ficar Mó tempão, Luciano Mó tempão Para, Dão, Luciano Pô, mas os caras vão saber Que isso aqui joga bem Joga de carapina, pô Que é um tiro só, pô Ou não Tô com 7 kills Tô com 7 kills 7 gelo, pô 7 gelo Só pra nós não morrer, tá ligado? Tá Não nada rápido não Nada devagar mesmo Volta, volta, volta Tem cara, tem cara Tem cara Não De capa, de capa Bora voltar, crase Volta, volta Volta, 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 cara Volta, 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 volta Não tem como Ele tá virado em mim, cara Vou voltar, vou voltar Na direita, na direita Naquele gelo preto, né Na gelo preto, né? Botou o gelo agachado não, né? Não, eu tava agachado já Tá, eu vou voltar aqui Vou voltar aqui Vou dar a volta e vou pegar ele lá Tô correndo com a arma na mão Calma aí, que é lento Tem capa, viu? Mano, não é possível O caba, o amigo dele tá aqui, cara Porra, tem um capa Aí tu deu outro Caraca Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu já tenho um Ih, botei o gelo agachado Caralho Vai curar, vai curar Eita aí outro Ó a capa Matei Já foi Tô com 11 de gelo Tô com 0 Como é que tem tanto cara aqui Assim, nesse morro, cara? Tacou, tá aqui Boa, boa Tem não, cara? Tem sim, viado Tem, tem mesmo Eita, eita, eita Tá ligado Capa Capa, é o hack É o hack Tem dois caras me cuidando ainda Ó, lá na casa do edufador Ó lá, eles lá Tomou capa Tomou capa Tá onde, Uto? Atrás do gelo Cuidado, não cai não, não cai não Tô botando o gelo em pé, hein Tá Quebrar o gelo dele Amou capa, cara Matei, matei capa Tem, tem Cadê o cara? Cadê o cara? Lá em cima Do lado da Siela Quer ir lá pegar ele? Por que será? Bora lá Arma na mão, hein Meu Deus do céu Tá lá na casa da pedra Tá lá na casa da pedra Já vi, já vi Subiu, subiu Vamos, vamos, vamos Tá acurando, tá acurando Vamos pela esquerda Pela esquerda, pela esquerda Nossa, é o hack O hack não tem dinheiro, pô Tem sim O hack é rico Aqui, aqui, do lado DT1, DT1, DT1 Ai, ai, ai De capa nenhum É teu Mataram o cara Caralho, mataram Boa Boa Boa, boa Caralho 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 Arma na mão Ai, a tropa tá de hack Não tenho dinheiro Não tenho nada pra comprar no jogo Só dou tiro na cabeça Parar de mitelar Estão te estelando, Crot? Tem oito mitelando Oito? Caralho Meu Deus Tem oito vivos Olha lá Aqui tá seis Vou ficar daqui mesmo O macaco Que eu acho que no morro vai ter Acho que nós matamos os caras Tudo morro já Vou pegar aqui Fala, tem um gelo lá em cima Tem, tem um gelo lá Não Ou é um carro Não, é um gelo É um gelo? É um gelo mesmo Ó, ó, ó É, o negócio De marcar onde tu tava atirando É Ih, eu acho que eu vi um bugzinho aqui Opa Ah, tem um bugzinho aqui Eu consigo ver Tem um gelo lá, tá ligado? Tá vindo aqui de bocão Morreu É Só pra Só a capa O cara tá levando Hackley, Hackley Tomou a capa Tá atrás da pedra Tem outro, tá vindo aqui O cara da pedra Ele Tô com nove gelo, otário Quebra aquele gelo, consegue? Tô com nove gelo Ah, não Ah, não Ah, não acertei capa Boa, acertei capa nesse cara aqui Não, dei capa Ah, não Não contou Ah, entrei no carro Sai Matei Só tiro na cara É o Hack É o Hack Ai, meu emote É o Hack Vamos chamar agora alguém Vamos chamar os caras Tchau Things don't feel the same I don't wanna play no games We'll be right back We'll be right back We'll be right back